Música Música Pra Deus curar Quem pediu Pra Deus renovar Se preparar Se preparar Se preparar Se preparar Ele já ouviu Seu amor Ele não morreu Em quem Pra entender Ele mesmo Veio É real sua presença Aqui neste lugar Quando ele chega A coisa não aguenta O pai Quando ele chega As coisas não mudam Mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado Agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado Agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Porque ele veio Ele veio Saltando Pelos mãos Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Ele veio Já passou Sentir Ele veio Saltando Pelos mãos Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Levanta Levanta Suas mãos Você está sendo curado Você está sendo renovado Por quem pediu Quando ele chega A situação muda Na mesma hora Quando ele chega Quando ele chega Ele já chegou aqui Quem pediu Pra ser renovado Seja renovado Agora Quem pediu Pra ser curado Seja curado Agora Quem pediu Pra ser transformado Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Se prepare Porque ele veio Ele veio Saltando Pelos mãos Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Já passou Ele veio Ele veio Ele veio Sinta ele aqui Ele veio Trazendo a vitória Ele veio Ele veio Levanta Ele veio Levanta Sua mão Você está sendo curado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Você está sendo batizado Você está sendo tocado Você está sendo renovado Ele está aí Ele está aí Ele já chegou Você está sendo renovado Você está sendo renovado Você está sendo batizado Sinta ele aí Irmão Sinta ele aqui Sinta ele aí Porque ele veio Sinta ele aí Sinta ele aí Porque ele veio Receba cura Seja o milagre Receba unção E a libertação Receba cura Seja o milagre Receba unção E a libertação Receba cura Seja o milagre Receba unção E a libertação Receba cura Seja o milagre Receba unção E a libertação Porque ele veio Ele veio Ele já chegou E a libertação E a libertação E a libertação E a libertação Aleluia Esquadra E a libertação E a libertação E a libertação E a libertação